voo da TAM faz pouso forçado em Cumbica após colidir com pássaro bom, vamos ler aqui primeiro essa notícia e entender isso é uma coisa infelizmente grave que acontece de vez em quando em alguns países e no Brasil tem acontecido também algumas vezes é a bus 321, portanto um avião grande seguia para Porto Alegre no momento do acidente ninguém ficou ferido, graças a Deus a aeronave teve turbina danificada uma aeronave que decolou do Aeroporto Internacional de Cumbica em Guarulhos na Grande São Paulo fez um pouso forçado após colidir contra um pássaro na manhã dessa terça-feira dia 26, portanto hoje em nota ao G1 nessa tarde a assessoria de imprensa da TAM disse que esclarecer que o pouso não foi forçado uma vez que a aeronave estava operando normalmente com sua aeronavegabilidade dentro da normalidade o voo JJ3289 da TAM modelo A321 decolou às 9h55 da manhã e seguia para Porto Alegre no sul do país logo após a decolagem ocorreu a colisão e a aeronave teve que retornar para Cumbica o voo aterrissou às 10h17 então foram alguns minutos aí de tensão, digamos aqui, uns 25 minutos os passageiros foram transferidos para outra aeronave cuja decolagem ocorreu às 11h40 dessa manhã de acordo com a administração do aeroporto o pouso forçado não provocou alterações de mais voos aqui está a nota aí da TAM graças a Deus não aconteceu nada demais essa notícia foi publicada também em alguns outros sites que eu vou deixar aqui para vocês quem quiser entender um pouco mais detalhado sobre o que aconteceu vai ter esses outros sites e mostrar para vocês o seguinte esse problema pessoal de avião bater em pássaro é um problema sério eu coloquei aqui por exemplo no Google avião e pássaro e recebi essas mensagens, essas imagens aqui de acidentes até graves olha esse acidente aqui, voo virtual onde diversos pássaros aqui colidiram com esse avião entraram na turbina e isso danifica a turbina pode também furar o avião como está sendo mostrado aqui uma turbina danificada aqui no casco do avião no vidro do avião e assim por diante o caso talvez mais famoso disso é justamente esse aqui em Nova York no Rio Hudson eu também peguei aqui o link onde explica isso caso você queira saber mais sobre esse tipo de incidente aqui está descrito eu vou passar esse link também para que você possa ver nesse caso aqui do Rio Hudson o avião teve que fazer um pouso em cima do rio como o próprio nome já diz infelizmente nesse caso aí num ato heróico até inclusive tem algumas reportagens sobre esse caso o piloto conseguiu digamos assim salvar todo mundo porque um pouso na água também não é uma tarefa fácil precisa ser muito bem coordenada para que o avião não se desintegre aí em cima da água então essa é a notícia graças a Deus dessa vez terminou bem e a gente se vê na próxima notícia um grande abraço e aí e aí